Restaurante Pedra Azul Bifo à Casa e Bifo Gratinado Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480-0480 Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia A questão de hoje é a seguinte, qual destes é um país? Será que é o Mónaco? Será que é a Mongólia? Será que é a Sibéria? Ou será que é o Havaí? Responda, participe, que além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica, seja saudável Participe quando consiga A resposta correta é Mongólia A Mongólia é um país na Ásia Oriental que faz fronteira com a Rússia e com a China tendo por capital um Anbatore Por seu lado, o Havaí é apenas um estado que pertence aos Estados Unidos da América A Sibéria é uma região pertencente à Rússia e o Mónaco é uma cidade-estado que se encontra em França Muito obrigada por terem participado Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais Saiba mais, desafie-se e aprenda sempre mais Até amanhã A saúde é o maior bem que temos na vida Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde Seja saudável Consultas de Medicina Natural com a Doutora Zezinha Peniche Ressonância Quântica Magnética Nutrição Específica Suplementos Alimentares Hidrodetox Todo o tipo de massagens Sauna Individual Aromaterapia Reflexologia Estimulação Capilar Solário Manicure Consultas de Psicologia Workshops Entre outros serviços Seja saudável Na Rua de Gentios Loja 12 Sobrosa Paredes Telefone 91-916-8825